A CIDADE NO BRASIL 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 CONVIDO A CIDADE NO BRASIL 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 DEFINITAL E AVERIAÇÃO PELO PODER EXEBUTIVO AO COMPROMENTO DAS METAS FISCAIS REFERENTE AO SEGUNDO PADREMESTER 2018 Uma palavra Boa noite Boa noite Boa tarde Leve aí, por favor Não posso, não posso Em responsabilidade Até o Cumprimento A Lei de Responsabilidade Fiscal A gente vem falar Sobre o segundo quadrimestre Do ano agora de 2018 da lei de responsabilidade fiscal a lei 101 bom, em relação a receita acho que o quadro ficou meio ruim parece que a taxa está meio ruim dando um pouco claridade a gente pode ver aqui que esse valor em azul aqui é o valor em penhado e esse daqui no caso aqui é a cestão o valor da previsão da receita e o arrecadado da receita está menor mesmo se a gente for ver aqui no mês de maio, junho, julho praticamente igual e agosto em compensação também até a questão dos repassos do governo do estado que vem cada vez mais diminuindo principalmente o ICMS isso compromete com muita nossa gestão principal mas mesmo assim a gente equilibrou as finanças também pelo valor em penhado em relação ao valor arrecadado valor empenhado em azul o valor arrecadado lá em verdinho a gente pode ver mesmo o valor empenhado sempre ficou abaixo no caso o valor empenhado aqui sempre abaixo do valor no caso aqui que é arrecadado de receita até mesmo para a gente fazer frente as nossas dívidas no município claro que a gente poderia estar melhor se estivesse arrecadando mais em relação também a despesa comparando também com a receita valor liquidado que é a despesa que foi realizada com nota fiscal que foi entregue à mercadoria em relação a nossa arrecadação também nos períodos também de maio a agosto desse ano né e também em relação ao valor pago de despesa também mesma coisa em relação a isso também bom questão dos índices com a educação por exemplo fechando esses dois primeiros quadrimestres né nós aplicamos na educação 25,10 a tendência é esse índice aumentar porque geralmente em dezembro a gente paga por gente pagar dentro do recurso próprio né até mesmo porque não está vindo né o valor a gente for olhar né no site da IBM no portal da IBM só de FUNDEP é mais de 5 milhões que o governo do estado deixou de repassar para o fundo e consequentemente o fundo nacional não repassou para o município de três corações isso aí se a gente for verificar dá para pagar três folhas de pagamento da educação é muito dinheiro né e confesso aqui tem esses índices considerados que são considerados para a educação 42 milhões nesse valor foi aplicado 10 milhões em 79 mil né o percentual o limite legal é 25 mas aplicamos 25,10 olha o FUNDEP esse valor aqui é dos 60% que a gente tem que aplicar no magistério está em 94 porque essa receita aqui considerada não teria que ser 11 teria que ser no mínimo aqui mais de teria que ter 5 milhões a mais teria que ser 16 milhões né aí o que acontece com o índice né a gente optou pagar a folha sempre a folha de pagamento o índice vai subir mesmo 94% né aplicando 10 milhões 621 nesses meses a gente pode verificar aí a média da folha e o limite que a gente teria que aplicar no FUNDEP era 60% em relação aplicação na saúde né atualmente hoje nós estamos aplicando 31 no caso desse segundo quadrimestre comparando né nós teremos que aplicar 31,89% em ações serviços de saúde né pagamento pessoal e tudo mais esse valor representa lá 13 milhões 437 que entra por exemplo a subvenção pro hospital né as 650 mil que a gente paga também tá nesse início aqui tá imutido nesse valor e a gente no caso das receitas consideradas são 42 milhões aqui também desse quadrimestre né em relação aos serviços de saúde também o que foi aplicado administração atenção básica assistência hospitalar suporte profilar de tratêutica né assistência hospitalar aqui tá a subvenção 650 mil por mês 64 de paribês valor aí também né em relação ao gasto pessoal nosso gasto pessoal tá equilibrado mesmo a receita tendo caído né se a gente for analisar em comparação com o CMS que poderia lidar mais o FUNDEC nós ainda equilibramos nosso gasto pessoal e hoje a gente tá com 41.71 né se a gente for pegar o limite legal é 54% esses 54 tem os limites prudenciais que é 95% e 90% e 54 né se for ver o primeiro limite aqui é 48.6 né tá um pouquinho acima aqui mas tá equilibrado não tem sanção né e dá mesmo assim que não dá um gasto pessoal acumulado dos últimos 12 meses de 73 milhões né que a gente tem que é a nossa folha aí de pagamento incluindo os 12 meses né em relação a nossa dívida fundada as nossas nossas dívidas né a longo prazo né a gente tá mantendo os pagamentos né rigorosamente né desde quando o resto a gente pagou 1.634.000 né 24 milhões teve 19 inscrições que é geralmente essa inscrição é a atualização de dívida né a gente tem que ir atualizando na medida que cai ainda tem ainda 22 milhões aí a longo prazo né que seria questão parcelamento com o INSS e os projetos que a gente tem de soma infra e tudo mais né PDMG provias que a gente tem também a DC que a gente tá pagando então é o nosso compromisso né em relação também aos nossos restos a pagar hoje se a gente for verificar de todos essa parte de exercícios anteriores a gente tá aí com 1.447.000 pra pagar né a gente pode verificar foram pagos nesse quadro é 3.489 essa praia processar né mais os informos de exercícios anteriores mesmo com toda a crise né a gente tem que projetar pra frente né a gente tem que pensar pra frente a gente tem que fazer medidas hoje pra gente conseguir honrar os nossos compromissos pra frente aí em relação aos restos a pagar não processados aí praticamente é tem muito pouco aqui ainda 47.000 mas esse aqui não foi liquidado então a gente tem que pensar que esse aqui em tese não é dívida pra gente né e que não é liquidado não foi realizado com entrega talvez da mercadoria ainda não tá passível e talvez um cancelamento desse a gente tem só cancelou isso daqui ó 210 como serviço não é realizado né aí a gente tem que cancelar né aí a gente tem a inscrição de 976 e que dou 717 pagou 717 ainda tem esses 210 aí que foi cancelado e sobrou 47.000 né tudo de agosto que foi enviado meio desse conto pelo tribunal de contas também bom no mais acho que é isso que a gente tem que informar né que são os índices e as questões estão desabertos aí a questionamentos a dúvidas desde o momento abre-se o espaço para a formulação de perguntas por parte dos vereadores que podem se manifestar sobre o assunto da exposição pelo prazo de 3 minutos e logo em seguida vão passar para o público também se tiver uma pergunta formulada já vem que possa fazer primeiro ser os vereadores se tiver uma pergunta manifesta por favor talvez é a hora do vereador é dentro por favor aquele restos da pancária os precatórios do lado precatório ele está na dívida fundada porque ele é a longo prazo certo ele não é ali não precatório por exemplo pela legislação a gente inclui ele na nossa dívida fundada e os atrasados não e os atrasados por exemplo hoje por exemplo o que a gente tem o que é o precatório que a gente tem a gente tem um acordo junto a central de precatórios que é o CEPREC certo a gente paga por mês um valor certo a gente está renegociando esse valor que a gente paga por mês até mesmo por causa da situação que se encontra no nosso estado é assim que funciona porque ele é a longo prazo porque o que é dívida flutuante e o que é dívida fundada dívida fundada é a longo prazo precatório nosso é a longo prazo tem precatório a curto prazo e na dívida flutuante é o futuro de um exercício pro outro precatório são pagos mensalmente é a gente paga uma parcela por mês para a central de precatório aí vai na ordem aí tem que ver por exemplo se ele é alimentar aí tem que ver qual que é a ordem de precatório o doutor pode até explicar melhor é da tua área aí tem que ver a ordem que a gente paga por mês lá certo aí a central que vai definir quem que vai receber primeiro às vezes a pessoa pensa ah não recebi o precatório não tem que olhar lá na central o dinheiro vai pra lá né e as parcelas estão sendo pagas sendo pagas né a gente tem um valor que a gente paga a gente negocia né a gente negocia com essa central de precatório a gente paga a gente paga a gente paga o liquidável ou o o o porque tem diferença é porque o empenhado por exemplo eu crio a obrigação faço o empenho mas não a despesa ainda não está comprometida ainda não foi liquidado a pessoa às vezes não entregou o material o liquidado ele entregou a mercadoria certo então o interessante é comparar isso aqui isso aí o azul é o azul é é valor liquidado a despesa e aqui o valor arrecadado até mesmo aí você vai falar mas sobrou Tiago claro a gente está pagando o resto apagando né fazendo o contrato nós estamos aqui no mês de agosto quando começou o mesmo estado porque o que acontece o estado ele estava por exemplo vou só citar como exemplo tá tipo assim ele devia mil aí passava por exemplo oitocentos está repassando certo aí a gente tem que equilibrar as finanças lá e ir controlando nossas fontes só que o problema é que depois começou por exemplo por exemplo o mês dele ele passar aos oitocentos não passar entendeu ele falha as pagamentos em terça-feira se a gente fala que nem o cem aí começa a complicar você pode me informar desde o ano que não vem repassada essa dívida desde quando ela está olha é o seguinte por exemplo o que que acontece teve um problema com o IPVA que foi lá no começo do ano certo no passado não oi? no passado tudo certo não o ano não não tem quer ver tá aí com você entendeu o documento que eu peguei tá com o card esse não aquele que eu falei que eu tirei daí dele foi dois dezoito milhões que é dele é aquele que eu te entreguei eu pedi que você vai dar não você vai cantar comigo aqui peraí só um minutinho ela tá aqui olha aqui olha aqui olha aqui olha olha lá pra você ver olha do Fundeb por exemplo o que é sabe o Fundeb ele tá devendo desde o ano passado tem jeito ele tá devendo saúde da saúde tem desde o ano passado também saúde dá nove milhões nove milhões isso aqui tá aqui isso aqui eu tirei hoje né isso aqui tá no site da ME também tá no site lá esse bagulho aqui tá no mesmo né se eu for somar ainda dezoito milhões né aí parece que se atualizar até dia dezesseis né é dezesseis dezesseis é isso aí que o estado é treinando pra nós o município de três para ação é uma pergunta só para o estado pode ser uma pergunta a respeito da desse estado de emergência nós temos nós temos essas dívidas que foram crescendo a partir do ano passado eu queria saber qual era não nós fomos equilibrando né não a gente tá no estado com a gente eu queria saber quais são as medidas ajuizadas pela prefeitura pra receber essas dívidas teve alguma medida nós somos senhor presidente estamos desviando o foco dessa reunião eu não perguntei nada a respeito disso porque nós estamos falando sobre o segundo quadrimestre nós não estamos falando agora do estado de emergência nós não estamos debatendo isso isso aqui nós vamos fazer na próxima na próxima reunião que a comissão de desenvolvimento marcar eu queria que o senhor intervisse aí porque estão desviando o foco dessa situação essa aqui é sobre o segundo quadrimestre então eu acho que a gente tem que ter coerência nessa situação eu tenho lembrado o nosso colega vereador é estritamente um assunto tá aqui tá três minutos eu achei muito pouco acho que três minutos não dá pra ser isso pra lá entendeu mas gostaria que gostaria a cena mas não assim muito obrigado essas informações se quiser também responder pode ficar uma pergunta acho que ninguém vai se iniciar essa questão até comenta muito nós somos filiados em M&M gente associação de meninos já entrou em passão não adianta ficar entrando em passão esporádica não tem que ser em conjunto tudo que é em conjunto consegue muito melhor consegue mais rápido mais mais moderador gostaria de perguntar pelo menos uma palavra boa uma prega porque o que? eu gostaria só de saber para essa rubrica aqui da função de assistência social e da cultura qual o percentual só o percentual do que? o percentual para assistência social assistência social tem recursos que são vinculados eu teria que olhar lá no balancete lá até aí Fernando você consegue olhar para mim? se tiver eu olho não acho que está no balancete tem um relatório que eu olho é de espelho de função subfunção aqui seria na função aí na função 8 função 8 que nós tivemos de previsão de dotação atualizada de 9.234.000 desse valor nem esse quadrimestre que a gente está falando aí no segundo quadrimestre foi empenhado 1.656.000 e no ano já gastou com assistência social no caso desses dois quadrimestres 5.101.000 com assistência social que foi isso aí qual é o ano que você me perguntou? cultura 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 é a função 13 isso na função 13 se a gente for olhar para a cultura tem também a questão da manutenção do patrimônio cultural também que está imutido na cultura tinha a previsão 2.500.000 2.518.000 333.000 84 desse valor foram empenhados nesse quadrimestre 881.000 certo? e no ano 1.635.000 que é um dos dois quadrimestres esse valor da assistência social 9.995.000 o que é o previsão a dotação inicial é previsão isso tem repasse direto uma parte sim uma parte não tem uma parte que tem repasse do governo do estado que está atrasado também se pegar naquela folinha o hérgio tem piso mineiro aí o governo federal tem o governo federal tem também o ponto nacional não é muito mas ajuda né obrigado uma palavra do diretor Ricardo estava dando uma audiência aqui Tiago a respeito da iluminação pública que foi adecatada você tem o que foi gasto feito também ou não peraí então tem que eu teria que puxar um relatório separado lá teria que puxar um relatório separado para eu saber certinho na específica da iluminação né então tem uma receita estimada de 9.6 milhões aqui ó peraí oi aonde a receita é 9 milhões é isso mesmo então aqui foi adecatado foi 4.819 é e o que foi gasto acessado eu acredito que teria que levantar lá para me ver isso entendeu eu tenho a fonte certinha que é a 117 certo a fonte que gasta em nação eu consigo olhar isso eu tenho que puxar por fonte mas ele está atualizado está atualizado todo dia a gente atualiza não atualiza todo dia é automático o próprio sistema ele atualiza para nós por exemplo ele dá a carga que fala entre as paredes né tudo que eu faço hoje tem que estar amanhã né aí o que eu faço hoje a noite o sistema dá a carga e atualiza lá entendeu aí amanhã você vai ver o que é de hoje para trás eu não preciso ficar dando comando e o próprio sistema já faz para mim né automático eu consigo olhar tudo você consegue ver até quanto que eu ganho o que eu recebi e tudo tudo é para ver está tudo lá tanto se você for verificar 32º da transparência em Minas Gerais que nós somos nós somos acho que o 32º município de Minas Gerais que é uma transparência de 800 para 33 mil então acho que é considerável está tudo divulgado você consegue ver tudo às vezes tem que olhar no site no site procurar filtrar tem gente que você filtrar até no site se você for entrar lá uma hora se você tiver curiosidade entra no CV não fiscalizando com o TCE certo sai de lá no TCE lá você consegue filtrar tudo a educação tudo né as informações vai tudo tudo nação qualquer coisa não está a câmara também eu consigo olhar tudo a câmara lá no fiscalizando o TCE só que o do tribunal é mais difícil de mexer do que o da prefeitura porque o do tribunal você tem que ter um ponto de noção porque você tem que saber filtrar né porque ele tem um campo lá a linha fica até escondida do tribunal para você ver como é fica até escondida só a gente mexendo lá e olhando você tem que criar bateria você consegue puxar tudo que tem a iluminação assim acho interessante eu não sei se você sabe informar se tem se tem sobra lá desse dinheiro da CIP se tem se foi gasto você sabe informar isso? eu tenho que olhar eu tenho que olhar na conta e olhar ver o que gasta extensão de rede e tudo mais tem que lembrar também que vocês sabem que teve uma alteração na lei na lei federal a iluminação desvinculou 30% dela essa alteração já faz um tempinho já você pode pegar puxar é porque o governo federal ele na crise que estavam os municípios ele desvinculou a aplicação de algumas receitas CID CIP ele desvinculou por exemplo 30% dela você pode gastar no que quiser vai cá lá a organização federal pode fazer uma consulta do Dr. Nilo ele responde para você ter certeza que ele vai saber também informar desvinculou por exemplo 1 milhão certo? 300 mil pode ser gasto no que quiser quem quiser sim na administração tem que olhar isso aí que às vezes você vê um valor ela fala ah está gastando tudo não peraí vamos ver tem que entender o ponto disso lá entender como funciona mais uma pergunta só mais uma informação com relação a imprecor como está a situação hoje vamos pensar nesse quadrimestre por exemplo esse quadrimestre a gente tem que sempre antecipar né Fernando nós estamos pagando parcela de que ano Fernando? 2000 e quanto? 2000 e? acho que se eu não me engano em 2022 estamos antecipando parcelas de que precórdia que parcelas se são essas sabe aquela dívida fundada lá certo? são parcelas que a longo prazo só que nós temos que pagar porque se eu não pagar eles não pagam a folha de Deus felizmente não é questão da administração da agora né? é para trás a gente tem que pensar e olhar entendeu? foram parcelamentos mas parcelamentos que foram feitos e felizmente o instituto não se concorda para pagar o instituto para pagar os servidores aí a gente antecipa para pagar a folha de precórdia é a melhor presença vocês continuam pagando uma agora uma lá uma agora uma lá eu pago sempre o do mês certo? o do mês que eu pago o desconto dos servidores e mais o patronal é 15,83 se eu não me engano 83,87 por exemplo que é a parte patronal eu pago ela mas as parcelas para frente só de parcela para frente está em torno de meio milhão para dar para pagar para pagar a folha se eu não fizer isso ela não paga é obrigado mais perguntas? ok quem mais quer perguntar então vamos abrir espaço para para técnico para alguma pergunta está também aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta se for então nós vamos encerrar agradecer as presenças e nada mais do que nada mais para pagar não 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 Obrigado. Obrigado.